E aí pessoal, ótima estreia aqui em Roma, um jogo super limpo da nossa parte, talvez um dos meus favoritos até agora, então dá um bom ritmo e boa confiança para o próximo jogo, que vai ser Pedreira, contra a Kretikova e a Senyakova, que ganharam semana passada em Madrid. Eu amo as condições aqui em Roma, ano passado a gente jogou super bem, eu adoro a energia, a quadra, então animadas para um bom jogo amanhã e vamos continuar firme. Valeu, conto para a torcida e todo mundo.